Fala pessoal, hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a seguradora Prudential. E aí, vale a pena ou não vale a pena? É essa resposta que a gente vai embasar e responder ao longo desse vídeo. Fica até o final que a gente vai passar uma série de conceitos super relevantes, super importantes para te ajudar no processo de decisório. Provavelmente se você está nesse vídeo, alguém falou sobre a Prudential, você recebeu a visita de algum Life Planner, ou você pesquisou, recebeu oferta de alguma corretora, de algum banco sobre a seguradora, então acho que você quer aprender um pouco mais e nesse vídeo a gente vai responder algumas questões super importantes. Esse vídeo faz parte de uma playlist de seguros de vida no Brasil. O primeiro vídeo foi um vídeo mais conceitual, falando um pouquinho de aspectos a serem levados em contas na hora de tomar decisão em relação a seguro de vida. E agora a gente vai analisar seguradora por seguradora, e hoje é o dia da Prudential especificamente. Bom, é relativo falar se vale a pena ou não, quando a gente fala de uma seguradora especificamente, porque hoje as seguradoras têm infinitas possibilidades de composição de um seguro. E é a mesma coisa que a gente fala sobre uma carteira de investimentos. Se eu falar que eu tenho uma conta de investimentos, uma carteira de investimentos na corretora X, isso não quer dizer nada, porque dentro da corretora X eu vou poder customizar essa carteira de investimentos das mais variadas formas. O seguro de vida não é muito diferente. Eu falar se por dentro vale a pena ou não é subjetivo, porque eles têm muitos produtos, e vai fazer sentido para você se aquele produto que foi montado de forma X vale a pena para você. Porque pode ser que uma forma montada de uma forma X não vale a pena, mas uma forma Y vale. Então é difícil a gente dizer sem te conhecer se vale a pena ou não. O que a gente quis fazer aqui nesse vídeo, que eu vou abordar, é basicamente sobre aspectos comuns sobre a seguradora, que podem, obviamente, embasar o teu processo de tomar decisão, se vale a pena ou não ter a Prudential como a sua seguradora de vida individual. O primeiro aspecto que a gente vai abordar é sobre a solidez da instituição. Não vou perder tempo, vem para a tela do meu computador que a gente vai entrar direto no assunto que interessa. Bom, sobre a solidez da instituição, a Prudential é uma seguradora que tem quase 150 anos de história, é uma empresa americana, foi fundada em 1875, ela é parte de um conglomerado financeiro, da Prudential Financial, que tem sede lá em New Jersey. Então eles têm hoje mais de 4 trilhões em capital segurado de vida no mundo, estão presentes em mais de 40 países, é a quinta maior vendedora de seguros de vida individual nos Estados Unidos, é uma das 500 empresas, as maiores empresas do mundo, segundo a revista Fortune, foi eleito nove vezes seguidas como uma das empresas mais éticas do mundo no setor. Então é um conglomerado realmente muito grande. Quando a gente fala aqui do Brasil especificamente, a gente percebe que a matriz dela hoje fica lá no Rio de Janeiro, ela está presente no Brasil desde 98, ela tem presença basicamente nacional, aqui tem escritórios espalhados sul, sudeste, centro-oeste e também nordeste. Se considera então a maior seguradora de vida independente, com 24% de market share, são mais de 3 milhões de vida segurada no Brasil e mais de 600 bilhões de capital segurado em vigor. Então assim, é uma empresa que tem uma operação super relevante. Quando a gente abre as questões relacionadas a ranking de mercado securitário no Brasil, o que a gente percebe em relação a market share? Compilado até 2022, no ramo de seguro de vida individual, falando só de seguro de vida individual, a Prudential hoje ocupa o segundo lugar, com 24% do market share, atrás apenas do Bradesco e a frente aí de Banco do Brasil, Porto Seguro, Mongeral, MetLife, Itaú e outras seguradoras. Então assim, para a gente falar de solidez de instituição, está claro, é uma empresa que tem mais de 150 anos de história, está no Brasil desde 98, tem o segundo lugar em termos de ranking e market share nacional, dá para se dizer sim que é uma empresa super sólida, então nesse quesito temos uma primeira aprovação. O segundo aspecto que a gente deve de fato avaliar, é em relação à oferta de produtos, coberturas que são oferecidas, e as opções que a gente teria de customização dessas coberturas. Aqui no site da Prudential, a gente consegue ter uma ideia, que no que tange a seguros de vida individual, eles têm várias opções de produtos, o vida inteira, vida inteira mais, vida inteira modificado, vida inteira modificado 30, vida inteira único, renda familiar, temporário, temporário decrescente, temporário preferencial. Então assim, eles têm uma vasta composição do que tange a seguros de vida, e recentemente eles lançaram também uma linha de produtos em vida, onde você não precisa nem contratar o seguro de vida para ter a cobertura. Então assim, em termos de opções, assim nós temos variadas opções, e em termos de composições, quando você seleciona algum produto individual aqui, eles te dão aqui a opção de incluir vários produtos adicionais, como assistência funeral, cirurgia, cirurgia ampliada, doenças graves, invalidez acidental, morte acidental, perda de autonomia pessoal, quebra de ossos, renda hospitalar, renda familiar, temporário, temporário decrescente. Então assim, e você consegue customizar esses planos das mais variadas formas. Então a gente tem uma experiência, por deixar uma parceira aqui da empresa, a gente entende que eles têm uma vasta gama, e assim, se a gente pensar que eles têm mais de 10 coberturas base que a gente conseguiria compor o plano, seguro de vida base, ou produtos de cobertura em vida direto. Então uma vasta gama. E com posições que a gente pode incluir vários opcionais em cima dessa estrutura, a gente entende que no segundo quesito ela também está aprovada, que ela tem uma gama enorme de produtos, que a gente possa então customizar essas soluções para o cliente. Então acho que no segundo aspecto, em relação à oferta de produtos e opções de personalização, também temos um check muito forte. terceiro quesito que eu acho que é super válido a gente abranger e abordar, é em relação a suporte ao cliente. A Prudência conta com um suporte ao cliente dedicado. Aqui, no próprio site, a gente também percebe que quando elas divulgam os canais de atendimento, tem uma área do cliente, e aqui você pode acessar e ter acesso às informações da sua pólice, dados cadastrais, coberturas, enfim. Você tem também acesso por WhatsApp, a asseguradora, e também canais telefônicos. Então, além, obviamente, do canal, como qualquer canal de seguros, de contar com o seu consultor dedicado. A Prudência é muito forte nas questões de vendas diretas, no canal LifePlan, no qual nós também aqui temos essa solução, aonde você tem um corretor dedicado para te ajudar a resolver os problemas. Então, no quesito suporte ao cliente, se a gente analisar que tem site, tem telefone, tem WhatsApp e tem um corretor dedicado, a gente pode dizer também que no aspecto 13 estaria plenamente atendido. O quarto item que eu acho que é super interessante da gente avaliar é em questão de, no que tange, a avaliação dos clientes especificamente. E nada melhor do que a gente avaliar a gente entrar no site Reclame Aqui. E no Reclame Aqui, ele é muito interessante para qualquer empresa, para qualquer setor, a gente avaliar como que uma empresa se porta em relação a eventuais problemas que tem. Gente, a gente tem que ser realista. Toda e qualquer empresa que fala com massa, principalmente com uma quantidade enorme de clientes, eventualmente vai se deparar com problemas. A grande questão está em como essa empresa reage aos problemas. Eu acho que isso é super importante em qualquer nicho. Então, assim, falar de uma empresa que a gente viu ali no material, ter mais de 3 milhões de segurados, não ter problema? Gente, não existe isso, né? A gente está falando de 3 milhões de pessoas que têm um produto, é impossível não ter, eventualmente, alguma insatisfação, alguma falha. Mas como que a empresa reage a isso é o que faz toda a diferença nesse jogo. E quando a gente olha aqui no Reclame Aqui, que talvez seja a forma mais democrática de a gente perceber aqui a avaliação de um cliente, principalmente se tratando de uma grande empresa, eles têm uma relação de nota 8, que é, segundo o Reclame Aqui, uma nota ótima. E muitas das reclamações, pelo que a gente deu uma olhada aqui, foi alguma questão de falta de informação ou de processos, mas que a empresa prontamente foi lá e respondeu. Das 154 reclamações por uma base de 3 milhões de clientes, as 154 foram respondidas e a nota de satisfação está lá em cima. Então, a gente pode dizer que pelo quatro aspectos de avaliação, nós teremos, então, um check positivo também e a empresa estaria aprovada. O quinto aspecto que eu acho relevante a gente comentar é um aspecto mais subjetivo. Aqui na Musa, nós somos uma corretora de seguros e previdência e nós temos o braço também de Wealth, no que tange a parte de soluções, de assessoria, de consultoria, de investimentos como um todo. Mas na parte de seguros, nós temos mais de mil clientes no que tange a seguros de vida individual. A Prudência é uma bela parceira. E na nossa experiência, considerando a nossa base de clientes, os sinistros que nós já tivemos ao longo desses sete anos de existência, que foi a seguradora prudente ou a responsável por liberar esse sinistro, a média de pagamento dos benefícios foi três dias úteis. Ou seja, depois que a gente protocolou a documentação, em até três dias a seguradora fez a liberação do benefício. Isso é muito bom, porque não tão importante quanto fazer uma venda, prestar suporte e tudo mais, para fins de seguro, é na hora do sinistro, se você recebe esse sinistro de forma rápida. Então, se enquadrando no benefício, se enquadrando nas condições gerais, contratuais, sempre que a gente fez um protocolo, em um prazo máximo de até três dias, a seguradora tinha feito a análise e tinha entregue lá o benefício para o cliente que fazia jus ao recebimento. Isso é um tópico super importante, o processo de entrega de sinistros e benefícios. Então, a gente pode dizer aqui que, sobre os cinco aspectos fundamentais e que são comuns a todas as seguradoras, a prudência foi plenamente aprovada. O que fica de dica aqui é que existem N, obviamente, incluindo o que tem de atendimento de três milhões de vidas, existem N profissionais que trabalham, então isso também é uma questão subjetiva, e também existem N opções de composição de planos. Aí basta conseguir que você componha um plano que mais se dépeca a sua na realidade. Vou falar pela minha experiência própria, eu sou segurado pela Prudential, além da gente comercializar, também sou segurado pela Prudential. A primeira vez lá atrás, quando a gente não trabalhava no setor ainda, me ofereceram o seguro da Prudential, porque eu vi que não fazia sentido para mim, não me tornei cliente. Mas na segunda vez que um outro profissional lá que representava a Prudential me abordou, eu achei que interessante que aquele plano fazia sentido. Então, a mesma seguradora com produtos diferentes, um momento não fez sentido, o outro momento fez sentido. É por isso que é importante contar com um profissional especializado para te ajudar a chegar à melhor solução. E aqui, então, a Musa, especificamente, a gente tem essa parceria lá com a Prudential, a gente consegue te ajudar a buscar uma solução específica que atenda às suas necessidades, que atenda o seu perfil. Então, se você tiver interesse em ter uma proposta detalhada em relação a seguros de vida da Prudential, entra em contato conosco, www.musacapital.com.br, só acessar ali, está na descrição também o link, que a gente vai entrar em contato e vai te ajudar a buscar a melhor solução, o que tange a Prudential ou a outra seguradora, se for, se fizer mais sentido para você, em relação a uma estrutura que tenha uma relação custo-benefício. Se você gostou do vídeo, se ficou até o final, não esquece de deixar o seu like aqui no canal e, ao mesmo tempo, se quiser fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, com o maior prazer poder esclarecer qualquer tipo de dúvida. Se quiser também sugerir, Stefano, analisa a seguradora XYZ, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer fazer essa análise para vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.